E aí pessoal, tudo bem? Rafa é aqui pra mais um vídeo de SnowRunner aqui no canal E hoje pessoal, estamos aqui com uma nova caminhoneta Estamos aqui com uma Dodger Ram 3500 Super Dirty E aí pessoal, estava ansioso demais pra gravar esse vídeo Vocês sabem como eu queria gravar esse vídeo porque eu não via a hora de trazer essa caminhoneta Então pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva aí Mas dá esse apoio a essa série que estamos começando aqui e eu estou curtindo demais gravar ela Pessoal, deixa o like aí, dá aquele apoio, dá aquela ajuda Por favor, dá aquele apoio, já ajuda muito E deixa o comentário aí embaixo pra também dar um bom engajamento pro YouTube Mostrar que vamos enviar esse vídeo pra mais pessoas Então pessoal, pode escrever qualquer coisa nos comentários só pra dar aquela ajuda Então pessoal, chega de enrolação, chega de falação Vamos pra customização da Dodger Ram Vamos nessa Vamos ligar o som Vamos ver um pouquinho o som desse MWM dela Mentira, estou brincando, tá Esse Heavy Dirty Então pessoal, cheio de enrolação Bora resgatar o carro Mentira, pode guardar na oficina aqui pra gente poder melhorar Pessoal, é, basicamente Vamos tornar aqui primeiro, daí no encontro eu vou falando a ideia de qual vai ser o nosso objetivo de hoje Pessoal, o objetivo de hoje Vamos estar colocando o caminho aqui de 10 machos aqui rapidinho Aqui Eu já falo o objetivo, deixa eu vamos customizá-lo aqui primeiro Vamos estar colocando 42, pra não ficar tão alto assim Porque eu não gosto que a velha de colher fica muito alto Um pneu Vamos ver um pneuzinho maior aqui pra ela Vou colocar isso aqui, né Um guincho Um guincho mais forte Então pessoal, basicamente qual vai ser o objetivo de hoje É, a gente vai resgatar um carro Um amigo meu, ele pediu pra mim Ele Encontrou esse carro É, falou pra mim que tá próximo de um lago Não sei onde Eu sei mais ou menos onde que é Ele mandou a localização E nosso objetivo é resgatar esse carro E trazer pra oficina Consertar E no próximo vídeo a gente vai ter que levar esse carro pra ele Eu não sei Ele falou que é uma Que é uma Kombi A única coisa de informação que ela tem É uma Kombi E tá perto da água Tirando isso Eu não faço ideia de nada Onde tá Vou colocar um estímulo lateral Eu não faço ideia de nada De como tá Como tá o estado Eu não faço ideia Pessoal Então Sinceramente A gente vai descobrir quando chegar lá Colocamos um engaço ali pra caminhão E um engaço pra reboque Tá A gente tem um Vou colocar um front Ele tá com feijo de mola Amortecedor E Amortecedor modificado Aqui é só amortecedor e mola Colocar fumaça no escapamento Tem que ter né Queima de diesel maluca desse carro Vamos colocar os equipamentos pra resgate Vai que a gente tem que Consertar alguma coisa As rodas Ele tá colocando isso aqui Que realmente é muito mais bonito Nossa Que massa esse mod Pessoal Essa logo É de uma série que eu amo muito Yellowstone Pra quem não conhece Eu vou tá explicando durante A nossa viagem ali Tem uma coisa Eu vou colocar uma coisa Que combina bastante com esse carro Por que eu não vou colocar Os cabeças balançantes Ele nem um carrinho também Vamos tá colocando uma coisa Que combina muito Coisa de rancho Pessoal Vamos nessa né Desengatar aqui Vamos ver Pessoal Mais ou menos A localização Que ele me passou É que ela tá Dentro de um lago Não é essa É aqui É Esse daqui é nosso objetivo Pessoal É chegar aqui Ela é essa Vamos só dar marcar aqui Identify nosso caminho Nossa Nossa Só fumaça Que se soltou É tanta fumaça Dá pra mandar um monte de mosquito Matou é tudo Nossa Ligou 4x4 Calma Perde os freios Vamos nessa Vamos seguir bem de boa aqui Por enquanto Até a gente começar a pisar Ficou muito alta Essa ramp Realmente Ah Eu esqueci Eu esqueci de mostrar Uma coisa Esse radar Ele abre zonas novas No mapa Ele libera Ele faz o lugar Das torres Abre a caçamba E Abriu o capô Pessoal Olha esse MWM Tô brincando Tô zoando Calma Calma Tô brincando Esse heavy Dirty Esse heavy Dirty Turbo Compound Pessoal Um turbo Compound Um turbo que alimenta Outro turbo Uau E também Já 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 é alta Eu preciso aqui Abaixar o carro Vamos nessa Vamos seguir Sem enrolação Aqui Já tá me enrolando Demais Vamos voltar Pela mesma estrada Então Não vou pegar Muita outra estrada Porque vai Que a gente Se perde Durante o caminho E para outro lugar Ele vai ser Mais enrolado Do que Mas vai ser Interessante Voltar nesse caminho Com uma combi Eu sei Mais ou menos Acho que é Porque eu já viajei Bastante vezes Pra esse lado do mapa Então Eu sei mais Que é bem próximo Do lago Eu fui numa madeireira Lá levar uma carga Daí eu Mais ou menos Peguei o ponto A gente deve ter que embora E para quem não viu O último vídeo Tá aí Nossa Toyota Bandeirantes Abandonada Desde o último vídeo Que a gente trouxe dela Ela tava dentro do lago Ainda eu tirei ela Quando eu fui passar de caminhão Aproveitei pra puxar ela E tirar ela Do meio do barro Tô encharcado Ali as rodas Mas vamos nessa Eu só não vou colocar Marcha alta Esse carro Que esse carro Com essa suspensão Não vai da boa Pessoal O carro Dá pra ver O carro não tem dificuldade Nenhuma andando Imagina Colocar uma marcha alta Isso aqui vai destruir Tudo do carro Quer ver Vamos colocar um pouquinho Olha isso Nossa Primeira acelerada Foi o feixe de moto Como eu Suspensão Agora É um bem de boaça Que esse negócio Não fazem cagado Sem capotar Caralhento É fácil de capotar Dois toques Não precisa se preocupar O carro é bem alto Não A única preocupação Nossa É forçar Mais uma curva Senão pode capotar Nossa Isso aqui Cheio O eixo Ai E pra quem não sabe O que é uma Dodge Ram Super Dirty A Super Dirty São as versões De rams Que são Exclusivas Americanas Que no Brasil Elas não podem ser vendidas Quer dizer Elas podem ser vendidas Se você importar uma Como lá no Brasil Existe uma Dodge Ram 3.500 Igual essa daqui Versão Dirty Que é basicamente A versão com dois Com quatro rodas Na traseira Essa é a versão Exclusiva americana Que só pode vir Brasil importada Mas é muito rolo E não compensa Eu acho que até Chega a ser mais caro Mas eu nunca cheguei a ver Quanto que tá mais ou menos O preço de uma Dirty Já que é uma só Tá à venda Mas eu não sei o preço Eu não vou conseguir Comprar mesmo Então Pessoal Porque eu tava tão Tão ansioso De gravar esse vídeo Porque simplesmente Aqui é a Netflix Que eu sonho em ter na vida Meu objetivo é ter essa caminheta Calma que a gente se enfiou De um jeito Aqui na lama Aqui Que Aí se enfiou Bonito É porém que a gente Entrou de na Não tem muito De um mau jeito Agora aqui É só acelerar Dá uma sofridinha mesmo É normal Mas também É inclinação Aquilo ali Vamos Levantar um pouquinho Mais ela Vamos cortar Vamos cortar pelo banhadão Aqui mesmo Então vamos levantar Um pouco Tem um carro ali Pra gente poder resgatar Tem dois carros Pra poder resgatar Nossa Nossa Que banhado pesado Vamos sair daqui Antes que a gente se prenda É bom Não Estamos Bem de boa só no escuro já está uma alta retinha no barro muda muito nossa senhora nossa a nossa ela é mostrando um pouco interno aqui também caramba também é de refuncionar o retrovisor funcional painel funcional sinceramente que isso aqui é um monte muito bem feito mesmo chegamos nosso ponto agora vem a parte que achar como eu não vou arriscar pelo lago e ela já enroscou no lago ali que não é tão pesado e esse daqui eu sei que é bem mais difícil de passar está indo meio costeiro aqui acho que eu coloquei uns pneus que não são tão bons assim está mais agora cadê a compra cadê a compra eu vou colocar em trocar veículo vai que apareça sem dúvida e não é possível como está no fundo a água não é possível não é possível é dá para ver alguma coisa na água mesmo é é é parece uma pedra debaixo da água é vamos nessa é é mais ou menos aqui é mais ou menos aqui é é acho que é bem de boa que não sei como está é é da essa a mas mas ó que é esse o homem tem o a Mas, cara, esse carro tá um bagaço Esse é louco Esse cara é louco Eu sei que restaurar carro é importante, mas Bá, cara Desse jeito Desse jeito é complicado Aproveitar que estamos aqui mesmo, mostrando a logo aqui O que é logo Yellowstone aqui na caminhada? Eu sou basicamente uma série de fazendeiros americana É muito, muito top a história Muito top os personagens Pra quem curte essa pegada de estilo rural, estoque Recomendo muito assistir E basicamente a série é patrocinada pela Han Então só tem Dodge Han na série É muito top Vamos acionar forte que é Vamos pegar por aqui Fica tipo bagaçado essa parte Quando a gente tem que levar essa lata velha Se a gente conseguir fazer ela funcionar, né? Até a casa do meu amigo Bem já resolve Consegui por aqui mesmo Vamos inventar muita moda não Que vai que a gente Vamos trocar É isso que eu ia falar Trocar o lugar do guincho Antes que a caminhada capote Vamos nessa É já de alta Mas na verdade Ela só tá sob o caso dos pneus Que tem os pneus mais fortes Mas eu não coloquei Porque eles caiam muito lá embaixo E demora demais A gente pode selecionar eles Mas eles são melhores pra todo o terreno Tá bem de boa aqui Tentar ainda ter ponto de tração Vou deixar fundar muitas rodas Já que não dá pra confiar muito nesse pneu Vamos tentar subir aqui Subindo aqui Vou dar uma reduzida alta Vou dar pra pressionar por fora É Rebentamos o faro de baixo Mas tá bom Tô rodando ainda Então Isso que for Vou dar pra baixo Normal aqui A combina vem pulando Nossa Só de ver Só de ver Que deu pra ver Que ela tá todo o tamanho destruído Só mano Quase capotou Olha a combina agora E a venta vem pulando Vou pilotar um pouco na interna aqui Vou pilotar um pouco na interna O carro já travou aqui É A gente pegou meio que a rota errada Né Mas dá pra chegar ainda Então vamos Vamos por aqui Né Essa é meio apertada Que passar Mas a gente vai indo Né Mas Pô Os tempos e barrancos A carona chega Porque a gente não precisa se preocupar Com um atoleiro pequeno Só com um banhado Né Deu o carro dar uma Uma capengada Né Entendo isso Vamos de boa Olha uma reduzida Aí Reduzida alta Ele está de tão Reduzida tão baixa O turco isso daqui Ele tá dirigindo um caminhão Então mesmo Vamos Põe Embateu a roda Ele vai levantar Vamos nessa Força Foco Fé Vamos 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 Vamos, Rã. Vou jogar aqui em um pouco mais alto e o remorque vai resgatar. Vou jogar a roda dela com uma peça aqui. Aqui na verdade o problema... Vamos ver se a gente consegue abaixar agora ela aqui. Isso ajuda. É que a outra roda entrou na terra. E aí conseguiu desenroscar. O Rã com o segundo rodado ali está bem mal posicionado. Ele tem que subir. Agora sim. Daí a roda não está ajudando. Os pirâmides estão crescendo muito bem. E a Kombi está rasgando dentro da terra. Já está ficando bem uma âncora ali. Aí parece que a galá dela vai desprendir. Vou jogar uma média aqui. Vou jogar uma traumática e vamos puxar. Agora foi. Nossa. Coisinha ruim de passar, mas passando. Então deixa eu passar. Tem um galho aqui, mano. Não vamos nem sentir. A Kombi sentiu, parece. Já deu pra sentir o pulo dela ali atrás. Nossa, a extensão bateu muito forte. Eu estava encolhido no amortecedor ali. Um pouco ali, mas... Já esticou de volta. Ele roscou num galho. Ele roscou num galho e arranquei uma árvore. Como assim? Nossa, isso aqui vai chegar tudo riscado, essa caminhoneta. Tanto que galho está raspando por ela. Pior que interno, não tem como não. Não dá nem pra ver. A Kombosa pulando, vem doido. É, a gente vai ter que... Nossa! Cara, isso foi muito top, cara. A Kombi saindo voando. Vamos passar um pouco tempo do jogo aqui. O jogo aqui de noite é muito ruim. Até melhorou. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Força bruta! Não para não! Agora a gente joga aqui uma alta. A gente joga uma força. Reduz aqui só pra dar um tempo nela Nossa, é muito linda essa caminheta E econômica, faz 1.6 a cada minuto Meu, mas foi isso Mas bateu com gosto a suspensão Nossa, se o nosso carro tá assim Imagina o que sobrou da combizinha Depois de ficar sei lá quantos anos debaixo d'água Pintura zona enferrujada Nossa senhora Sobe Sobe, Ilan Sobe, Ilan Nossa, que eu dei uma patinada ali agora Que foi linda Nossa Bateu feio ele agora Mas tamo chegando Vou jogar uma alta Joga uma alta Só pra É, vamos ignorar que ela acabou de dar uns 2 mortais Tá de boa Deslizando bastante Nossa Chegamos Chegamos Nossa Vamos ver como Nossa Na fixa Cara, tá tudo arrebentado E funciona Ah, não é possível Cara Tá muito destruída Mas pessoal Isso daqui Vai ficar pro próximo vídeo A gente vai Vamos consertar essa Kombi E levar lá Pra Desligar o motor aqui Que o tanque já era Pessoal Então Vamos deixar pro próximo vídeo Pra gente vai estar mexendo Nessa Combosa Espero que tenham gostado Curta, compartilhe Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até mais Pessoal Falta mais Oi